E olha, as micro e pequenas empresas, até as médias, são afetadas por essa crise econômica provocada pela pandemia. Muitas, infelizmente, devem fechar as portas, devem falir. Mas como funciona um processo de falência? Quem vai explicar pra gente é Alexandre Rico, especialista em direito empresarial. Alexandre, obrigado pela participação aqui no JR News. Explica pra gente como que é esse processo da falência. Quem que pede falência? Olá, uma boa noite. Primeiramente, muito grato pela oportunidade. Estou aqui para servi-los. Bom, no momento atual, em relação às dificuldades pelas quais todos nós estamos passando, evidentemente que os empresários estão assustados e muitos deles aí pensando efetivamente em o que fazer com suas empresas. Há o cenário da recuperação judicial, o cenário da falência, que são cenários extremamente gravosos para as pessoas jurídicas. A nossa lei de falências é uma lei bastante complicada, ela é bastante gravosa no cenário para os empresários, tanto como a lei também de recuperação judicial. Então, na verdade, aquele empresário que se encontra no momento de inadimplência, insuficiência de recursos, não vai conseguir saudar as suas dívidas, cumprir com as suas obrigações trabalhistas, suas obrigações comerciais, suas obrigações tributárias, ele pode sim buscar o auxílio da recuperação judicial ou ainda requerer a falência da empresa. Então, no primeiro caso, seria a recuperação judicial uma tentativa de conseguir mantê-la viva ou não? Você pode ir direto já para a falência? Olha, na verdade, o que nós temos é o seguinte, né? Toda empresa que ela tenha os seus negócios, A empresa, de certa forma, ela tem um fôlego no mercado, mas está sendo bastante atrapalhada por recursos, por débitos, por dívidas, né? Mas ainda existe uma possibilidade de uma compensação e uma contraposição desse ativo e passivo, o empresário deve ter a consciência de buscar um profissional para auxiliá-lo no sentido de uma recuperação judicial. Através do procedimento de recuperação judicial, muitas vezes a empresa pode, de fato, ser recuperada, ele pode continuar no mercado. São diversos procedimentos dentro desse processo de recuperação judicial onde o empresário consegue adimplir obrigações, apresentar um plano de pagamentos para os seus credores, auxiliado por um administrador, auxiliado, evidentemente, pelo próprio juízo de direito, o juiz de direito que faz a presidência do processo de recuperação judicial, e a empresa busca, com isso, então, resolver o seu passivo e se manter no mercado. Caso não exista a possibilidade, com análise de ativos e passivos, e realmente nós estejamos diante da morte da empresa, aí sim, de fato, requerer a falência da mesma, né? Alexandre, eu já vi muitos casos em que um empresário pede a falência, ele acaba fechando a empresa, mas ele também cria uma nova empresa no mesmo setor, com os mesmos funcionários. Isso é uma manobra legal ou é uma manobra ilegal que muita gente faz? Olha, agora há pouco, né? Quando nós falamos em falência, a nossa legislação é bastante gravosa ao empresário, gravosa àquele que é o cidadão falido, né? Justamente porque ele fica impedido de exercer a sua atividade, tá? Num processo de falência, diversas situações são analisadas, dentre elas até a falência motivada por fraude, a falência motivada por má-fé, onde se verificam até questões de natureza criminal. Dependendo do cenário que exista num processo de falência, envolvendo questões criminais, o empresário falido pode ficar afastado mais de cinco anos da sua atividade comercial, com uma vedação de poder trabalhar, atuar, empreender, né? E estar à frente de uma empresa, usar o seu CPF, né? Para a constituição de uma nova empresa. Então, na verdade, manobras nesse sentido, infelizmente, elas existem, né? Mas não são manobras jurídicas, não são manobras legais. E, Alexandre, outra questão. Alguém pode fechar uma empresa sem a necessidade de pedir falência? Ou seja, devido à situação da crise econômica, o empresário percebe que não vai conseguir atuar no setor? É possível fechar a empresa sem a necessidade do pedido de falência? Olha, o fechamento da empresa, sim. Ele pode ser requerido pelo empresário, mas, evidentemente, desde que ele cumpra com todas as suas obrigações. São as obrigações de natureza trabalhista, né? No caso de ter funcionários registrados, contratos de trabalho. São as suas obrigações administrativas, as obrigações no âmbito do direito tributário, né? Os tributos devidos ao poder público, os impostos. Ainda o compromisso, né? De adimplir com todas as obrigações de natureza comerciais, as obrigações civis. Na medida que o empresário consegue satisfazer todas essas obrigações, não há dívidas em andamento e absolutamente nada pendente, pode, sim, solicitar e requerer o encerramento da empresa. Mas, existindo credores, existindo tributos, existindo débitos, a oportunidade, ou melhor, a possibilidade de fechamento, ela vai se dar nos âmbitos da recuperação judicial e de uma recuperação que não ocorra, que seja inviável, ou ainda um pedido de falência. Alexandre Rico, obrigado pela participação aqui conosco explicando como é esse processo de recuperação judicial e de falência. Obrigado e até uma próxima, Alexandre.